Oi turma, preparado para mais uma historinha? Que legal, hoje a nossa história vai precisar de uma folha e também de uma caneta. Se vocês quiserem pegar uma folha e uma caneta, hoje a história é desenhada, muito bem. E então, vamos lá? Para eu começar a minha história, eu preciso chamar essa historinha. Mãozinha para frente. Vai começar a história, vai começar a contação. Se prepara, minha gente, abre o seu coração. Era uma vez uma menininha que chamava Lisa. Ela estava na sua casa, naquele momento, todas as pessoas, as crianças precisavam ficar em casa. Se saíssem, era perigoso ficar doente. Então, Lisa estava na sua casa olhando pela janela. Olha que legal! E quando ela observou lá na sua janela, ela viu e observou que tinha uma nuvem. E essa nuvem bonita lá no céu. E então, olhou mais um pouquinho, olhou mais um pouquinho e tinha outra nuvem, bem pequena, lá do lado. E a Lisa continuou observando. E as nuvens não paravam, não. Continuaram andando, 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 andando. E... Sabe onde ela quer parar? Perto de uma colina. Sabe que era uma colina? Perto de uma montanha. E essa colina tinha uma pedra. Olha a pedra aqui, botoninha. E nessa pedra, sabe o que tinha? Duas minhoquinhas. Elas eram amigas e ficavam lá em cima da pedra, né? Apreciando tudo. E então, Lisa não cansava de observar. Lisa não cansava de observar. Então, saiu lá fora no seu quintal e fez um impulso, um impulso, abaixou. Não alcançou a nuvem mais uma vez e não alcançou a nuvem. E ela baixou, ficou bem abaixadinha. E deu aquele impulso. E nada. Ela falou, ah, vou tentar mais uma vez. Mais uma vez, ela se abaixou e nada. Então, Lisa ficou lá observando. Mas, sabe? Ai, ela olhou, olhou. E quando viu, tinha também dois passarinhos. Dois passarinhos. Isso. Dois passarinhos que estavam lá na pedra. E esses dois passarinhos, o pássaro e a passarinha, sabe o que fizeram? Colocaram um ovinho. É! Tinha um ovinho lá. Quando aquela nuvem. Quando aquela nuvem estava lá bonita, ela escutou um barulhinho chamando, Lisa. Será que era assim que ele chamava? Não. Aquela nuvem chamava a Lisa assim, ó. Mé! 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 Isso mesmo! E Lisa observou, observou. Falou, não é que essa nuvem virou uma ovelhinha? E ficou tão amiga de Lisa. E a Lisa percebeu que nas nuvens, nós também podemos imaginar e até formar uma historinha com os desenhos da nuvem. Isso mesmo! E naquela nuvem, a gente tinha a nossa ovelhinha. Muito bem! Vocês podem também fazer a ovelhinha de vocês, contar essa história de montão. Quem gostou dessa história, bate palma. Bate palma! Quem gostou dessa história, manda um beijo pra tia Pathy. Tchau, turminha! Até a próxima aula!